O Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois meu refúgio que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor a Ele a glória e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele levou o meu clamor para o meu Deus. De Seu templo Ele escutou a minha voz e chegou aos Seus ouvidos meu, meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz.